Ohhhhhhhhh, laaaáááá! Eu sou o Neto, seja bem-vindo para mais um Felipe Neto Joga contra Bruno Corrêa e você! É a música Bruno Corrêa e você... É porque esse é o jogo onde eu vou desafiar o Bruno, e você que tá assistindo tem a chance de vencer a gente no jogo. O jogo dessa vez é o seguinte... Nossa equipe de Massachusetts separou frases de filmes. Tá. Frases ditas por personagens. Eu já tô falando que ele já tá roubando. Por que que eu tô roubando? Porque ele sabe que ele tem vantagem nisso, porque eu não conheço o negócio dos filmes. Mas eu te dei um... eu te dei a oportunidade de me ganhar. Ah, mas depois de fazer cinco. No jogo de game, se você conseguiu perder dois pontos pra mim. Mas eu perdi dois pontos, não foi pra você que eu perdi dois pontos. Perdeu pra mim. Foi por acaso. Pra mim. O acaso era mim. Então você perdeu pra mim. Tá, eu... fala, explica aí. As regras são claras. A equipe vai falar qual que vai ser aí a frase do filme. E a gente tem que acertar sem ouvir opções. Se a gente não souber, a gente perde as opções. Tá. Se for sem ouvir opções, dá dois pontos. Tá. Se for depois de ouvir as opções, dá um ponto. E se não for? Não dá ponto. Tá. Você é a mesma coisa. Se você acertar sem ouvir opçã... opçãs? Opçãs? Você ganha dois pontos. Se você acertar depois das opções, você ganha um ponto. Tá bom? E aí no final você vê se você ganhou de um de nós aqui. Se você perder. Não, se eu perder. Primeiro. Aí a gente vai ter que fazer aquele esquema. Imitar um personagem do filme pra membros da Netolab. Se eu ganhar, você, no fim do vídeo, vai ter que divulgar meu canal. Tá bom. Se você ganhar, eu vou ter que divulgar seu canal. E se eu perder, eu vou ter que ficar uma semana sem te usar de clickbait no meu canal. Um ano. Não. 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 Aí é complicado. Não. Não. Então, gente... Ó. O Mundo Segundo Felipe Neto, pra você que é fã do canal, é o presente ideal. Você pode comprar o seu no link que tá aqui na descrição. Presentear alguém. Se você comprar dois, o frete sai grátis. Ou você pode comprar ele mais um livrão. O frete sai grátis também, pra todo o Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Vai lá. Se você gosta do Felipe Neto Joga, aqui dentro tem o Felipe Neto Joga mais difícil de todos os tempos. O enigma do livro Mundo Segundo Felipe Neto. O enigma que até agora, menos de 80 pessoas no Brasil inteiro conseguiram decifrar. Eu não tenho que ir pra isso. Você é capaz? Eu quero ver. Garanta o seu e decifre o mistério que tem aqui dentro. O link tá aqui na descrição. Vamos lá. Vamos começar? Vamos. Se inscreve no canal, galera. Se inscreve, se inscreve. Clica no inscreva-se. Beleza. Vamos começar. Quem é que vai ler hoje pra gente? Aí, na moral, vocês não pegaram pesado não, né? Tem. Pegar pesado mesmo. Tem que pegar pesado mesmo. Caraca. Caraca. Quem é que vai ler? Eu leio, eu leio. É o Vinha. O Vinha vai ler, mas o Vinha vai ler imitando o Clayson. Isso mesmo. Tudo bem? Nossa, cara. Muito bem, primeira frase. Primeira frase, pode falar. Você me deu uma eternidade dentro dos nossos dias numerados. Igual o Clayson. Como é que é você me deu uma eternidade dentro dos nossos dias numerados. Cara, isso aí é muito escroto. Pode pegar uma frase que nem, eu tropecei. Vai chutar? Se chutar e errar, os pontos vêm pra mim. Eu sei. Não, pera. Não, peraí, peraí. É, eu agora tô em dúvida que eu tenho um outro. Não, não vão pra você os pontos. Você tem que acertar na múltipla escolha pra ganhar um ponto. Você falou que vinha pra mim? Não, é porque eu tava... Então eu posso chutar também. Cara, eu fiquei em dúvida entre dois. Quer chutar? Ué, vai. E eu chuto e se a gente errar a gente pede dica? Pede dica não, pede opção? Não, eu prefiro te deixar em dúvida aí. Vamos chutar, cara. Não, cara, porque eu não tenho nenhuma noção de qual é. Coloca aqui essa aventura de pi. Vamos chutar! Eu vou chutar o quê? Só chuta. Vamos chutar? Vai. Que aí os dois chutam. Se a gente errar a gente pede opção. É o... ô meu Deus. Como que é a frase de novo? Você me deu uma eternidade dentro dos nossos dias numerados. Tá. Cara, igual o Clássico. Tá pronto pra chutar? Tô. 3, 2, 1, vai! O quê? Opa! 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 Certa resposta! Como é que... Eu não sei! Eu só sei que... O final... Olha! Eu tô muito feliz! E aí ninguém pontua, né? É, 2, 2. Jô, 2. Eu fiquei em dúvida se seria esse ou 500 dias com ela. Por isso que eu não queria, tava com medo de chutar. Mas que bom que acertei. Cara, imagina se eu erro e ele acerta. Olha, eu ia ficar mal. Caraca, eu tô suando já. 2 a 2, vamo pro próximo. Próximo filme. A vida é como uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que vai encontrar. Sabe? Claro que eu sei. Mentira. Claro que eu sei. Mentira. Não é possível. 3, 2, 1... Vai! Como é que tu sabe? Como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Ele tá com foto eletrônico. Ele tá roubando. Tem alguém passando pra ele. Gente, eu juro pra vocês que eu não tô roubando e que eu chutei... Não. Que eu chutei com a cara de... Vou chutar e vou errar muito feio só pra ser engraçado. Eu juro pra vocês. Alex... Alex passou no colo. Alex passou no colo. Eu juro pra vocês. Eu chutei pra ser engraçado. Life is like a box of chocolates. Se o Bruno acertar a próxima, ele tá roubando. Olha... Eu vou ficar de olho em vocês. Na moral, eu juro que eu não tô roubando. Eu vou ficar de olho em vocês. Eu vou... Que isso? Que que é isso, Bruno? É pra não olhar ninguém. Mas por que que você tem que botar as pernas pra cima pra não olhar ninguém? Vocês não estão roubando. Mas por que que tem as pernas pra cima a ver com a história? Porque elas estão torneadas. Eu quero mostrar. Nossa senhora. Vai. Vai. Próximo filme. Ok. A coisa mais importante que você irá aprender é amar e ser amado em troca. Se você acertar, eu vou te agredir. Se você acertar, eu vou te agredir. Peraí. Cara, eu tô com 100% mega orgulhoso. Mas eu não tô, porque ele também tá. Peraí. Fala em inglês. Não! O quê? Óbvio que não! Caiu o monitor! Eu só vejo o filme legendado. Não, Bruno. Se vira. Se você acertar essa, eu vou ficar bolado. Repete aí. Você não viu esse filme. Não tem como você acertar. A coisa mais importante que você irá aprender é amar e ser amado em troca. Tá fedendo, achei que você tinha peidado. Mas é que você tá pensando muito. É. Tá... tá tensa aqui. Porque eu quero muito divulgar meu canal. Eu espero que eu esteja certo, tá? Porque essa frase pode ter em vários filmes. Eu espero muito sinceramente que eu esteja certo. Porque com certeza tem nesse filme. Bruno! Pé! Peraí. Bota aí, Bruno. Tropa de Elite. Tropa de Elite. O Capitão Nascimento fala isso. Bora. 3, 2, 1, vai! Clube da Luta! Sei lá, vai. Clube da Luta! Clube da Luta! Clube da Luta! Clube da Luta! Filme muito romântico. O Felipe acertou. Caraca, mano! Aí, vacilo. Vocês sabiam que eu nunca assisti Moulin Rouge. Quem que sabe que você nunca assistiu Moulin Rouge? Eu cansei de falar que eu nunca vi Moulin Rouge nem Titanic. Mas a culpa é tua de nunca ter visto Moulin Rouge. Um dos melhores filmes já feitos em todos os tempos, cara. Ah, filho. Pelo amor de Deus. Eu já se ruge. Ruge a banda. Ah, tá. Bom, ainda bem. Seis... não, pera... é. Seis a quatro, né? Seis a quatro. Ok. Próximo! Filme 4. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Podemos pular? Qual? Podemos pular. Depende. Qual? Caraca, tá escrevendo a bíblia ali. Quem atuou antes? Um, dois, três, e vai. Homem-Aranha, isso deu certo. Homem-Aranha, primeiro do Tobey Maguire. Que que tu escreveu? Homem-Aranha, um, Tobey Maguire, é isso? Ah, tá. Ih, vai voltar aí. É, ele vai, vai voltar sim. Vai voltar sim. Eu já ia perguntar, vai? Próximo filme. Pera aí, quanto é que tá? Oito a seis. Cara, o Bruno tá com seis pontos, eu tô muito indignado. Eu tô com seis pontos. Eu tô com seis pontos. Você acertou dois jogos. Eu tô muito indignado. Próximo filme. O que você faz na vida ecoa na eternidade. Essa é fácil. Essa é fácil. Nossa, por que que eu não sei? Uhum. Bruno vai chutar confiante? Ô, Mario Cyrus. Ô, ô, ô. Por que que você tá mostrando? Eu só queria ver a tua cara. Ele não sabe nada. Ele não sabe nada. Repetindo. O que você faz na vida ecoa na eternidade. Eu já ouvi essa frase. É, eu também. Você quer... Quer a dica. Não, mas quer chutar primeiro e pedir a opção? Não, eu não sei o que chutar. Pode... qualquer filme, eu também não sei. Não, não. Eu literalmente vou chutar qualquer filme. Não, eu prefiro... eu prefiro que tu chute. Porque se você chutar, só eu tenho a chance de dar a opção. Não. Então tá, então vamos para as opções. Opções. Primeira opção, Scarface. Segunda opção, Gladiador. Terceira opção, A Espera de um Milagre. Caraca, mano. E bom, eu vou num... porque eu ia... um dos que eu ia chutar era esse. Então eu vou manter. Cara, eu vou errar, mas só para ser do contra. 3, 2, 1 e vai! Felipe acertou. Caraca, mano. Cara, sabe o que que é o pior? Eu ia chutar Gladiador. Tu ia chutar Gladiador? Na hora que eu falei pra gente chutar, eu ia... eu tava em dúvida aí entre Gladiador e Star Wars. Caraca, mano. Eu ia falar agora a espera de milagre. Aí eu botei Scarface que eu falei, não, tá muito óbvio. É o Gladiador. Se eu não me engano, quem fala é o... o Max... o que fala para o Maximus é o... o chefe dos Gladiadores lá. O cara que morreu durante as gravações. Eu não vi esse filme. Tu não viu Gladiador. Eu vi 300. É a mesma coisa, né? É igual. É, é o mesmo filme, inclusive. É, é o mesmo filme. É, eles só... eles só deram Ctrl C, Ctrl V e lançaram de novo. Ah, então não precisa de ver, não. Só apresenta as vezes. Bom, quanto é que tá agora? Agora eu tô com um 9, né? 9... 9 a 6. 9 a 6. Porque se eu acertei eu ganhei só um ponto. Ainda tem chance de virar. 9 a 6, vamo lá. Próximo filme. É preciso ter... É preciso ter coragem para enfrentar os inimigos, mas ainda mais para enfrentar os amigos. Caraca, mano. Isso é Chapolin. Parece uma frase do High School Music. Bom, vamo pedir opção? Pera aí, não. Não. Pera aí. Que isso, cara? Pera aí. Não, não tô colando, não. Tô colando, não. Foi ali no ponto eletrônico agora. Não, não tô. Eu sei, eu sei que filme é esse. Eu sei que filme é esse. Meu Deus, olha só. A cena de dor. Pera aí, cara. Pera, deixa eu me concentrar. Pera aí, cara. Pera, deixa eu me concentrar. Nossa, eu não faço a menor ideia de que filme é esse. Repetindo, é preciso ter coragem para enfrentar os inimigos, mas ainda mais para enfrentar os amigos. Bom, eu não vou chutar. Se você errar eu vou ter opção de múltipla escolha. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Felipe vai chutar também. Pera aí que veio um lápis aqui. Ai, minha mão tá soando porque eu posso estar muito errado. Vem um negócio aqui, um... Decidi que eu vou chutar. Iiiiiiii... Preparado? Preparado. Vai você primeiro. Não. Vai você primeiro. Os dois juntos. Vai, mas eu tô primeiro, eu tô muito curioso. Vai. Ent Posto, velho. Os gunis. Wooooooou, Uooooooooooo, Uoooooooo! O shutbo! É para o Neville. É verdade. O Bruno ganhou o Felipe em Harry Potter. Verdade. Ainda não tá na frente. Evening,韓enta. Ainda não tá na frente. Dei mole. Não importa, já ganhei o jogo. Verdade, dei mole. Dei mole. Já ganhei o jogo. Ele, ele, ele tá assim, ele tá muito revoltado. Não tô, cara, eu tô comigo, porque eu... Por não lembrar isso. Pô, como é que eu não lembrei do Dumbledore pro Neville, cara? Que ódio. Puxei do fundo, moleque. Foi. Como é que eu esqueci isso, cara? Próximo. Quanto é que tá? 9 a 8. 9 a 8, tá bom, vai lá. Próxima frase. Ai, meu canalzinho, mano, tem 100 milhões de inscritos. 100 milhões de inscritos. 100 milhões de inscritos. Eu sei... Tô nervoso. Próxima frase. Não há lugar como o nosso lar. Pô, me deu um... um, um, um... um branco agora, depois que eu errei essa. Não há lugar como o nosso lar. Que é, cara? Eu já... eu... Tá muito nervoso ele, né? Ele já pegou direto. Não, não me deu uma frase. 100 milhões. Não, é 6 milhões. Meu Deus, é a sua oportunidade. Não há lugar como o nosso lar. Eu sei... eu... eu... eu conheço, mas eu gostaria de ouvir opções. Tô por você. Não há lugar como o nosso lar. Bom, vamos pra opção? Vamos. Opções. Opções. Indiana Jones. Segunda. As Crônicas de Nárnia. E a última opção, o Mágico de Oz. Não faço a mínima ideia. 3, 2, 1, vai. Acertou os dois. Eu tô um pouco irritado de não ter pensado nele. Pera aí que meu cérebro tá desalinhado, cara. Meu cérebro tá desalinhado. Bruno nunca viu o Mágico de Oz. Eu vi sim, aquele remake que saiu agora, recentemente. Foi bem ruim. Wicked? É o prólogo? Tem nada a ver. O Wicked é no teatro só. Não, cara. Não, não saiu o filme. Vai sair. O Wicked vai sair. Mas qual o filme que saiu, que é prólogo? Saiu Oz Todo-Poderoso, com o James Franco, não é? Ah, tá, esse eu não quis ver, não é? É. Pera aí, deixa eu concentrar, mano. Como é que eu não pensei no Mágico de Oz? Vai. Ah, vai. Próximo. Próximo. Próxima frase. Algumas coisas, Bruno, elas são verdadeiras. Sim. Acreditando nelas ou não. Tipo a possibilidade de se divulgar no canal. E aí, tem chute? Algumas coisas são verdadeiras. Acreditando nelas ou não? Por mim, opções. Então, vamos para as opções. Opções. Passado. Primeiro filme, Doce Novembro. Segundo filme, Cidade dos Anjos. E terceiro filme, Enquanto Você Dormia. Pô, mas essa foi um cocôzão, hein? Um cocôzaço, mano. Aí vai ter que chutar... Esse daqui, mas como eu não tenho mãe, vou escolher esse, tá? É a última? Não, não. Tem mais duas. Tem mais duas. Qual que é a primeira opção? Doce Novembro, segunda opção Cidade dos Anjos e terceira opção Enquanto Você Dormia. Bora, Bruno. Tô escrevendo aqui. Vai. Um, dois, três e vai. Cidade dos Anjos. Eu botei Cidade dos Anjos que foi o único que eu ouvi dos três. Certa, resposta. Os dois. Mano... O Bruno tá chutando que nem um Messi, mano. Eu fiz o Unido Unitê, aí caiu na opção A. Aí eu falei, não, mas você tá com muito cara de C a C. Aí eu falei, tá bom, mas eu vou na B, porque você tá com muito cara de C a C, não é a C. Eu botei Cidade dos Anjos e é aquele filme com a Meg Ryan e o Nicolas Cage, não é? E eu falei, pô, o cara é um anjo no filme, entendeu? Então ele deve ter fala disso pra ela. Não é aquele vídeo de armas? Essa frase tem no trailer, inclusive. Ah, não, se o senhor dá desarro. Vamos pra próxima? Peltam duas, né? Peltam duas, tá. Penúltimo filme, penúltima frase. Tá acerrado aquele negócio, cara. Peltam que tá. 11 a 10 pra mim, vai. Te amo mil milhões. Sim, 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 pera. Ah, não, o que eu sei é te amo... é te amo... 8 mil. 9 mil, eu acho, é. Te amo mil milhões? É, o te amo 9 mil foi do Avengers, né? Foi do Avengers. Te amo mil milhões? Aventura de pi? Opsã? Opsã? Opsã. 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 Te amo mil milhões. Sim. Vamos chutar, cara. Vamos chutar o quê? Chuta aí. Eu não tenho o que chutar, não. Vamos chutar. Não, não tenho o que chutar. Eu não tenho o que chutar. Se eu tivesse o que chutar, se eu tivesse pelo menos assim, ó, a bola... Tem um pedaço de pedra ali, um bloco de concreto. Eu chutava. Mas não tem nada, eu vou chutar o vento. Eu vou chutar, porque se eu errar, o Bruno tem chance de empatar e a gente vai pro último filme. Então eu vou chutar. E nas últimas vezes que você decidiu não chutar, você errou. É. Melhor não. Posso ir? Pode. Um, dois, três e... vai! Certa resposta! É a resposta! Não foi a resposta? Oi? Na vers... é, na traduzida foi... e virou mil milhões. Não, na legenda também. Eu acho que não vale. Virou mil milhões. Eu acho que não vale. Mil milhões. Na legenda... Eu... eu... Logo então todo mundo... Mentira! Ó, eu tô por você. Eu tô por você, mas eu acho que não vale. Eu acho injusto. Eu acho injusto. É, ela fala I love you three thousand e na tradução eles colocaram o te amo mil milhões. Se fosse assim a gente ia ter que voltar várias frases aqui que no original tem palavras diferentes. Gente... Mas... eu... eu acho injusto, mas ela tá por você. E a galera aí nos comentários. Iiiiiiii... Iiiiiiiiiiii... Você que tá assistindo aí, que seja feita de acordo com a sua ira. Hã? Quer anular? É, só de pena. Tá, eu vou anular então... essa não vale. Só de... só de pena eu vou pra última valendo... Beleza. Chamou o VAR. Vai lá. Anulei só pra te deixar feliz. Não, não, mas v... não, vamo... se fosse ao contrário essa daí. Bruno, eu usei a lógica e acertei. Você não usou e ela acertou. Não, 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 não usou. Pô, você falou que era a resposta. Pra mim era a resposta, velho. Falou a resposta, a resposta, você achou que ele tinha respondido isso. Último filme. Última frase. Nunca deixe o medo de errar impedi-lo de entrar no jogo. Opsã. Tu vai chutar? Calma aí. Tu vai chutar ou tu tá só palhaçadinha? Não tem como acertar? Essa é a mais difícil. Essa é a mais difícil. De todos? Fala de novo. Nunca deixe o medo de errar impedi-lo de entrar no jogo. Tu vai chutar? Que eu chuto também. Fala diabo, você acabou de escrever, vai chutar! Eu escrevi o meu canal. Ah, vai cagar. Trapassa, hein. Eu tenho um filme em mente, mas não sei o nome dele. Se eu explicar qual é, funciona. Não. Tem que falar o nome? Tipo, se eu chegar e falar assim, é o do barquinho onde aparece tal ator assim. Tá. Pode ser? Eu vou chutar então. Tu vai chutar também? Eu vou chutar desse jeito. Nunca deixe o medo de errar impedi-lo de entrar no jogo. É a última frase da erradeira. Tá, sinopse. Eu tô em dúvida entre os dois, mas eu acho que não é nenhum dos dois, mas tudo bem. Show. Um, dois, três e vai. O que tu botou? O filme da Sandra Bullock lá com o cara do futebol americano. Não é Moneyball também? Não, também não. Vamos pras opções? Vamos. Opções. Opção A. Meu nome é rádio. Opção B. A nova Cinderela. Opção C. Closer. Perto demais. Eu vi. Eu já vi, eu vi os três. Eu vi a nova Cinderela também com a Hilary Duff, né? É. Eu vi os três. E com o cara do Anthony Hill. Ahn. Tô tentando ouvir a resposta dele. Vamos lá? Vai. Valendo. O empate ou a vitória. O empate ou a vitória. 3, 2, 1 e... Meu nome é rádio. A nova Cinderela. Ahn. Empate. Não, não. Não? Claro que não. O Bruno ganhou, pô. Não, empatou. Empatou, empatou. Ah, pontuação, beleza. É a nova Cinderela. É a nova Cinderela. Era o único que eu sabia. A nova Cinderela falou... Não deixe o medo de errar, te impedir de entrar no jogo. Não sei se foi ela que falou. Foi ela que tava no filme, é a frase do pai dela. Isso é épico. Houve um empate no tema filmes... Não, mas... Entre Felipe Neto e Bruno Corrêa. Tem que fazer uma recontagem desse vídeo. A quantidade de chutes do Bruno. De completos chutes. Pra mim ele leu esse roteiro antes. Não é possível. A gente fez aqui embaixo. Não tem como. Não é possível. Não tem como. Não é possível. E assim, eu acho que eu deveria estar na vantagem por acertar uma de Harry Potter que você não sabia. Não, mas não interessa, Bruno. O que interessa é que empatou, ué. Empatou, empatou. Ninguém ganhou. Empatou... Eu acho que tem que ser... Detalhe que empatou comigo anulando a questão aqui. Não, mas tudo bem. Pra você se dar bem. Mas aquela foi justa. Não foi justo, né? Mas aquela foi justa. Você que tá assistindo aí. Eu ganhei. Não. Eu ganhei e deixei você empater a chance de empatar. Não, não. Isso foi justo. Isso foi justo. Bruno, você ganhou... Todas as tuas respostas foram chutadas, Bruno. Tirando a tua Homem-Aranha, tu chutou tudo. Fora, Tigão, você acha que ia chutar? Eu tava aqui no meu subconsciente. Você falou que chutou. Eu chutei do subconsciente. Bota o replay aí. Tem alguém passando pra ele. Gente, eu juro pra vocês que eu não tô roubando e que eu chutei... Não. Eu que eu chutei com a cara de vou chutar e vou errar muito feio só pra ser engraçado. Eu juro pra vocês. Você falou... Mas foi um chute subconsciente. Foi um chute consciente. Eu tava aqui planejando, cara. E a primeira? Acertei a primeira? Foi chutado, é. Foi chutado, mas eu acertei também. Caraca, é verdade, moleque. A primeira eu dei um chutaço. A culpa das estrelas. Lembrei, eu acho que tem que ser cumprida as duas promessas. Você divulgar meu canal e eu ficar uma semana pra eu fazer um clickbait. Não. Não era isso. Era você vai ter que imitar um dos personagens pra membros. Essa era a parada. Ahn. Então você vai ter que imitar um personagem pra membros. E aí, se inscreve no canal do Bruno. Pronto. Não, não. Direito. Direito. Não, cara. Empatou e eu vou ter que ficar fazendo... Não. Eu vou imitar. Não. Eu vou imitar o personagem. Eu vou imitar o personagem que você escolher. Qual que ele vai imitar? Que você escolher. Que eu escolher. Ah, eu vou pensar então com carinho. Vai sair lá pra membros da NetoLab. Bruno imitando um personagem. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve no canal do Bruno. Link tá ali na tela. É a... 100 milhões. É a... O rei do chute. O cara que conseguiu empatar chutando todas as respostas. Tá de parabéns. E deixa o like aí e vai comprar também o livro aí, ó. Pronto. Então, não esquece de... link na descrição. Eu tô irritado. Tô bem irritado. Tô bem irritado com esse empate mequetrefe. Valeu, gente. Tchau.